Pra você trair, não precisa ter contato físico A traição Começam as conversas apagadas Reagidas no Instagram com uma segunda intenção A traição É uma olhada toda, uma cara da maldosa Pouca coisa, pouca roupa na imaginação Traição, pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão E daí, se tem direct chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí, se tem direct chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não Traição, pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão E daí, se tem direct chamando pra trair E daí, se tem direct chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí, se tem direct chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí, se tem direct chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí, se tem direct chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não Traição, pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão É sua obrigação É sua obrigação Mas defende Fotos борos Vocês são Essas Pode Toma